É família, hoje sim, fazem 365 dias que eu entrei lá no BBB e que tudo aqui mudou, né bicho, é muito louco. Acabei de ver a parada que minha irmã postou, né, quem não viu vai lá ver ainda, pagaria o dinheiro do mundo pra poder ver esse dia de perto, ter visto a reação das pessoas e o que eu posso falar é que eu sou extremamente grato por tudo que o BBB fez na minha vida, por toda a mudança que ele proporcionou e acredito que foi por isso que eu vivi aqui o latão de verdade, eu tava conversando hoje com o Gil sobre isso, porque a gente precisava, sabe, porque a gente queria muito dali, então a gente pecou pelo excesso e entre altos e baixos eu consegui fazer as coisas que eu mais queria fazer lá dentro. Quero viver intensamente, mudar minha vida, da minha família e principalmente botar meu conduru onde tá, sabe, hoje você digita o conduru, aparece informação, aparece curiosidade, não somente coisas ruins que já aconteceram lá, então eu sou muito feliz mesmo por isso, sabe, ter levado a parir, subir no palco com os moleque do menos é mais, e a galera gritou como se eu fosse um artista ali, tá ligado? Então, sem dúvida alguma, cara, só tenho sentimentos porque a minha vida real aqui fora é feita de altos e baixos, sabe, e lá dentro eu fui assim, paguei o preço muito alto por ser estourado, por muitas vezes ir, né, de acordo com as ideias da maioria, não que eu me arrependa, mas eu aprendi muito, então o BBB pra mim foi uma das maiores escolas que eu tive na minha vida. E hoje, se eu tô dentro do meu carro durante todo esse tempo, então, meu, muito obrigado aí ao programa, principalmente, é pra mim estranho falar a palavra fãs, mas aos meus fãs aí que gostam de mim, que me acompanham, e que se alguém me perguntasse hoje se eu faria tudo de novo, eu responderia com aquela música. se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu faria tudo exatamente mal, tudo, tudo. Eu não mudaria uma vírgula porque tinha acabado de perder minha avó, tá ligado? Foi uma parada, eu nunca tinha perdido ninguém próximo a mim. E ali eu perdi e tal, entrei num programa com 17 reais na conta, e chorei em rede nacional quando eu ganhei 10 mil, porque ali na minha cabeça eu tinha deixado de ser pobre, meu irmão. Eu tinha tirado o meu nome do SPC, mano, vocês têm noção? Cara, um ano, gente, um ano. Meu Conduru pro mapa, eu não esqueço até hoje, quando eu saí, eu li aquele tweet do Mumuzinho, onde ele fala, né, que o Conduru tá no mapa agora, eu consegui. Então, mano, eu fui no show em Guarabães e eu já ia esquecendo de falar uma parada. Eu gosto muito daquele memezinho do carninha cavando, e aí ele desiste quando ele tá chegando pertinho ali daquele diamante, e o outro continua ali firme e acha. Eu já tinha avisado que independente de... Eu vou voltando pra minha casa, é culpa do BBB. Eu sonhava em ter isso, mas não nesse ano. Não com menos de 30. Então hoje, o sentimento de gratidão, não sei como um dia poder retribuir tudo isso aí que o programa fez na minha vida. Mas eu não posso esquecer de uma coisa também. A quantidade de pessoas que gostaram de mim logo de cara e não soltaram minha mão, fazem eu ser quem eu sou a cada dia, tá ligando? Eu não sei como retribuir um dia vocês o apoio que me deram. Fiquem bem, um beijo, muito obrigado, porque tudo... BBB ou não, eu iria sim pedir minha demissão. Eu ia voltar pra Conduru, ia largar tudo, ia desistir. E eu falei que era minha última tentativa, mano, porque... Amigo, imune! Que legal! Ai, amigo! Tchau!